Seja sempre assim, meu Deus Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos Muito, muito, uma gostaria, gostaria Amanhã sempre, um beijo, um pacote com a vida aí É, amanhã sempre, empurra uma córnea Então, empurra uma córnea Então, empurra uma córnea Então, empurra uma córnea Então, deixando de mim Então, muita saúde, muita saúde Muita paz, muita amor E tudo, e tudo, e tudo Parabéns, 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 parabéns Parabéns pra você, feliz aniversário Parabéns pra você